Olá, o papo está hoje no Mercadão das Flores e quem vai apresentar esse espaço novo para a gente é a nossa assinante, a bióloga e paisagista, Jack Proys. Jack, esse é um espaço para paisagista? Oi, Cris. Com certeza, o Mercadão das Flores é um espaço novo em São Paulo, na região da Vila Leopoldina, que tem diversos artigos para paisagistas, desde vasos, decoração em geral, plantas de corte, todas as plantas ornamentais. Então, com certeza, é uma boa opção para o paisagista, com um horário comercial que é super prático para os paisagistas. Tem estacionamento, tem lanchonete, é como se fosse um shopping para paisagistas. Então, é bem cômodo, bem tranquilo e uma delícia, né, passear aqui. E é importante lembrar que tem fornecedores ótimos aqui, fornecedores que já são parceiros há muito tempo, com quem eu já estou acostumada a trabalhar e tem plantas de forte, do jeito que a gente precisa, de ótima qualidade. O Mercadão das Flores é um pouco recente ainda, né? Então, tem alguns boxes vazios, mas a tendência é que venham outros fornecedores e esse se torne um novo centro de compras, tanto para os profissionais quanto para os amadores, porque aqui é um lugar aberto ao público, num horário comercial, inclusive quando a gente está em obra e falta alguma coisa. É uma ótima alternativa para a gente pegar aquilo que faltou, né, na urgência também. Flora Kobayashi, um dos meus fornecedores mais antigos e eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eles têm uma variedade enorme de plantas, com cortes ótimos e vamos conhecer um pouquinho aqui sobre o box. Aqui é uma castanheira, linda, né? Lá dentro tem uns outros exemplares com corte bem legal. Eles têm essas carnívoras aqui também, carnívoras máximas. Bonsai também, bonsai de jabuticabeira, o vendedor estava me falando que ela tem 50 anos, essa jabuticabeira, o bonsai de jabuticabeira. E aqui essa amora pendente maravilhosa. Olha isso, que incrível. Lindíssima, com um corte legal já também, olha o tamanho dela. Como a gente estava falando, né, uma das vantagens, grandes vantagens do Kobayashi, é que ele tem plantas que não são muito comuns no mercado. Olha esse filodendro prateado. Olha essa cor dessa folha. Até o verso tem um pouco de brilho. Muita variedade de plantas pendentes. Plantas de meia sombra. E agora a gente está aqui no Hélio Plantas, um dos maiores fornecedores de plantas em puias, plantas para jardim vertical, aqui é uma ótima opção. Tem planta de sol, tem planta de sombra, rendas, samambaias, usas plênios, pacovás. Esse fornecedor é incrível. O Hélio tem uma variedade imensa de plantas, chifre de veado, enfim. Isso aqui é o verdadeiro paraíso do jardim vertical. E além de plantas ornamentais e frutíferas, a gente tem também os vasos. Tem alguns fornecedores de vasos aqui, que já são também nossos parceiros há muito tempo, bem conhecidos do paisagismo. A gente está no box da Vaso Vogue. Isso aqui é uma coleção mais recente deles, a coleção Vitchy, ela é texturada. Tem vários tamanhos e formatos. Vaso menor, várias cores. Eu gosto bastante de trabalhar com zane. Além das linhas tradicionais, já é mais conhecida dos profissionais. Tem também pachepôs, tem floreiras de vários tamanhos, bacias. É vaso de polietileno com proteção UV. Super duráveis e super leves. Quem já está acostumado a trabalhar com vaso de polietileno sabe, né? Que um vazão desse tamanho aqui a gente consegue carregar na mão. É bem prático. Tchau. 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 Tchau.